Chegou a dimensão deles. Pode usar a usina de Agents Makers da Cidade Infernal de Micraval para atravessar o vazio. Ao chegar lá, não poderá sair por conta própria. Mas Vega pode criar um portal de fuga pra você. É por isso que deve levar Vega para atravessar o vazio até a Eurdeck. Entendido. Desconectando dos sistemas da nave. Processando. Transferência total para o disco externo completa. Vega não está mais conectado à sua nave. Vou configurar o portal para Micraval para você. Você precisa de mais alguma coisa antes de começar nossa jornada para Eurdeck? Não poderá voltar até a missão ser concluída. Certo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?